Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, quero aqui também me juntar às palavras do deputado Luiz Couto, que preside a sessão à hora, em relação ao pronunciamento do deputado Arnaldo Vianas. Sem dúvida nenhuma, um pronunciamento que enriquece e que mostra a qualidade de políticos. É como eu sempre digo, existem bons políticos, bons representantes do nosso país. Parabéns, deputado Arnaldo. Mas eu quero aqui, neste momento, também congratular e elogiar, reconhecer publicamente, o grande trabalho que dois profissionais, dois brasileiros, dois homens comprometidos com a justiça, realizaram, estão realizando e, se Deus quiser, vão realizar muito mais. Estou me referindo ao doutor juiz Rodrigo Furlan e o doutor juiz Eclildos Dario, eles que estão à frente, do mutirão da justiça, que foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito à questão dos reeducandos, dos presos. E aí fico muito à vontade e contente de poder falar desta situação hoje aqui, com a presença no plenário do deputado Domingos Dutra, que foi relator da CPI da carceragem, que viu de perto e conseguiu contextualizar, de forma precisa, o sofrimento do preso brasileiro, do presidiário, o sofrimento daqueles seres humanos, daqueles brasileiros. E eu quero aqui também reconhecer o grande trabalho que o deputado Domingos Dutra, lá do Maranhão, fez quando esteve à frente dessa relatoria. Mas não foi diferente o grande trabalho que o doutor Rodrigo Furlan e o Clídes Dario fizeram em Roraima, pois o mutirão da justiça lá sim funcionou. Só para os senhores terem uma ideia, dos 1.200 presos, que é a nossa população carcerária hoje, quase 25% foram ouvidos, tiveram os seus direitos reconhecidos. E aí é que está a importância do mutirão da justiça. É quando aquele que está amordaçado, que está sem voz, que está sem a condição de reclamar, consegue a sua liberdade. E nós que conhecemos a vida difícil que é a vida de um presidiário, sabemos o quanto é importante a liberdade, de poder voltar para o seio da sua família, de poder voltar para o convívio dos amigos, de poder se alimentar, tomar banho, ir para um lugar ou outro no momento que quer. A liberdade não tem preço. Portanto, o doutor Rodrigo Furlan e o doutor Euclides Dario, eles talvez não consigam conceber o bem que prestaram a esses 250 seres humanos que obtiveram a sua liberdade, graças a essa iniciativa, a essa disposição. E eu não poderia deixar, nesta tarde, de reconhecer em nome do Congresso Nacional, por que não dizer, em nome da população de Roraima, o trabalho desses dois profissionais. Portanto, muito obrigado, doutor Rodrigo Furlan, muito obrigado, doutor Euclides Dario, em nome da população de Roraima. Mas ainda quero enaltecer que eles não se preocuparam só com a questão do reeducando, do presidiário, do preso. Se preocuparam também com o acompanhamento para com as famílias, porque as famílias cumprem pena junto com o seu ente querido. Quando nós vemos uma condenação a um determinado cidadão ou cidadã, não está sendo só ele, naquele momento, condenado. Está sendo também a família. A família vai ter que conviver com o estigma, vai ter que conviver com as dificuldades. E no meu estado são tantas, eu quero citar, por exemplo, e aí faço um alerta à Secretaria Nacional de Justiça, no intuito de nós conseguirmos transporte, tendo em vista que nós não temos uma linha exclusiva para as visitas da penitenciária agrícola, que fica ali no Monte Cristo, ao lado de Boa Vista, como também não temos uma linha a um presídio que está a 400 quilômetros de distância de Boa Vista, que é lá no São Luís do Anauá, onde as famílias estão totalmente impossibilitadas de assistir, de visitar, de ver como está o seu ente querido que, por um desvio, por um momento de dificuldade, passa por essa privação da liberdade. Mas o mutilão da justiça em Roraima, na pessoa do doutor Rodrigo, na pessoa do doutor Euclides e também da doutora Graciette, quero aqui reconhecer, teve essa sensibilidade através de uma cooperativa que está sendo criada, que é a cooperativa Vida Nova, e que eu quero desde já dizer que tem o meu apoio e também tenho certeza o apoio da classe política rolaimense, os políticos de bom senso, a cooperativa Vida Nova, que visa exatamente isso, dar um acompanhamento mais amplo, que esse acompanhamento ultrapasse os muros de uma penitenciária, que vá até a casa do cidadão, da cidadã, que vá à casa da mãe, do pai, para conviver junto, para dividir este sofrimento, para minimizar esta agonia, esta dor, que é a privação da liberdade. Portanto, eu também quero reconhecer a parceria, pois tudo isso só é possível graças ao empenho do Sistema S, e quero citar o SESC, o SENAI, o SENAT, a CNC, a CNI, a CNA, a Fé Comércio, na pessoa do senhor Ayrton Dias, enfim, todo esse conjunto, o doutor Ricardo Matos, a pessoa de um coração que a gente não consegue mensurar, não consegue medir, que é um anônimo, mas que ao mesmo tempo é universal, é amplo, em função do ser humano que é. Então, eu queria nessa tarde de hoje dirigir estas palavras de elogio a essas pessoas que fazem com que nós acreditemos de fato na justiça, mas que acima de tudo nos faz acreditar no senso humanitário, no senso de humanidade, na fé, na presença divina, e aí eu mais uma vez cito o nome do doutor Ricardo Matos, que engloba isso, e nós ficamos aqui muito orgulhosos de podermos, nesta tarde, tecer estes comentários, e dizer mais uma vez, que são com pessoas como essa, que nós iremos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, e principalmente mais livre. Muito obrigado, senhor presidente.